Cadê minhas capivarinhas? Gente do céu, não é fácil não, tá? O povo que quer ir pro exército, olha lá o que eles têm que comer. Eles estão morrendo de fome durante o dia inteiro, tipo, nada pra comer. Pensa, o que você faria? Eles só moram sem comer, gente. A única opção que eles dão ali é isso daí. Eles não estão comendo porque estão de barriga cheia. Eles não estão com a barriga cheia, eles estão com a barriga vazia. Fizeram exercícios, etc, estão com a barriga vazia e agora tem que comer isso daí. E aí, vocês comeriam? E eu na fome, eu comeria qualquer coisa. Se vocês viram, a gente já não aguenta ficar muito tempo com fome, elas já me dão tremezeiro. Vamos pra mais uma historinha, gente. O pessoal da caverna ali, da época de 1900, bola quebrou a perna. E eles fazem, né? Se quebrar a perna, gente, antigamente. Como é que resolvia o problema, gente? É um perigo, né? Imagina, eles têm que colocar no lugar e deixar cicatrizar naturalmente. Deve doer, gente. A anestesia não tem nada, meu Deus do céu. Acho que era a coisa mais horrível do mundo. Mas tá bom, vamos pra história ali. E aí, a mulher foi tentar solucionar o problema lá. Ela teve uma ideia. E o cara tava lá, escavando uma pedra. Pegou um pedaço da pedra. E agora fazer o quê, gente? Fazer um carro pra ele andar? Tá com a cabeça do seu dedo e matou. Isso que é amor. Olha o que acontece com a barriga de uma pessoa grávida. Gente que vai esticando e esticando. Até destruir toda ela. Tchau, tchau. Tchau.